Olá, meus amigos, estamos chegando já nos nossos últimos encontros nessa proposta de examinar com vocês aspectos relacionados à ética espírita, o certo e o errado nas relações humanas. Hoje a nossa proposta é conversarmos a respeito do processo de auto-melhoramento. Nós examinamos com vocês as imperfeições, que tem como base o egoísmo. Nós examinamos as virtudes, que tem como base a caridade, a caridade na sua visão mais ampla, como ágape, como expressão do amor sublime. E hoje nós vamos examinar o processo de educação moral, ou seja, do auto-aprimoramento. O que nós devemos fazer para reduzir o valor do interesse pessoal, que é o egoísmo, donde manifestam-se todos os defeitos humanos, e como expandir as virtudes manifestadas pela caridade. O processo de educação moral, didaticamente, ele é estudado em duas fases, que na verdade não são fases que se sucedem. São processos simultâneos, pois um depende do outro. A questão do autoconhecimento e do autocontrole. Seguindo uma proposta didática, vamos examinar cada um deles por sua vez. A sabedoria começa pelo conhecimento, e a ideia de que conhecer é algo virtuoso remonta à própria origem da filosofia. O filósofo é aquele que ama o saber. Filosofar é pensar. Pensar sem provas. Porque se for com evidência, não é filosofia, é ciência. E a proposta da filosofia é exatamente o conhecimento, o esclarecimento. Adquirir novos recursos que possam enriquecer a nossa vida, a partir da expansão das informações e de tudo que se relaciona ao conhecimento da vida e de nós mesmos. Nós vamos ver que Allan Kardec vai colocar, nesse item 740 do Livro dos Espíritos, que, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. E que esse é o caminho para se destruir o egoísmo. Ou seja, tudo se inicia pelo esclarecimento. Em outra oportunidade, Kardec vai dizer que o progresso intelectual precede. Vem antes do progresso moral. Porque dá ao homem recursos para diferenciar o certo do errado, o bem do mal, e agir de forma mais adequada. Nós vamos ver que, em toda obra espírita, Kardec deu uma importância notável ao progresso intelectual. Sempre que Kardec se referia ao desenvolvimento do espírito, ele usava a expressão progresso intelectual. Com o Espiritismo, nós aprendemos, não basta sermos pessoas boas. Nós precisamos ser pessoas boas e instruídas. E esclarecidas. Pessoas bem informadas. A desinformação, por si só, já causa uma série de dificuldades ao enguevido. Eu vejo pessoas numa situação de penura, de sofrimento, de enfermidade, não pela pobreza em si mesma, mas pela ignorância. Eu atendo há mais de 30 anos pessoas na rede pública e vejo as dificuldades que elas encontram, as limitações do próprio tratamento, decorrentes da falta de esclarecimento e desenvolvimento das funções cognitivas, da atenção, da concentração, do raciocínio, da linguagem, da memória, das inteligências de um modo geral. Às vezes vou atender uma senhorinha lá no SUS e ela chega pra me mostrar um exame que eu pedi e esqueceu o exame. Ou seja, vai ter que remarcar a consulta e esperar três meses pra retornar. Uma outra chegou pra avaliar o resultado do tratamento e me disse que não tomou remédio porque perdeu a receita no dia da consulta. Uma outra não conseguiu chegar onde nós estávamos atendendo, não localizou o prédio. Tinha que ir em direção a Manoel Honório, foi em direção a Bom Pastor. Mas independente das dificuldades que a ignorância traz, o atraso intelectual é fator que predispõe ao atraso moral. Steven Pinker, um neurocientista de Harvard, uma obra de mais de mil páginas, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, examina a história da violência durante todo o grande período da humanidade. E Pinker verifica que há alguns momentos na história da humanidade em que a criminalidade e a violência diminuem. Um desses períodos coincide com o século XV, com a invenção da prensa, século XVI, XVII e XVIII, com a popularização dos livros e o hábito das leituras. Os povos mais esclarecidos são menos violentos. Não apenas menos violentos, os povos mais esclarecidos são mais ricos, mais saudáveis, têm uma maior expectativa de vida e há menores taxas de criminalidade. Pinker vai dizer, ler é uma estratégia da mente para promover mudanças. Quando nós temos no nosso pensamento o pensamento de outros, através da leitura, nós expandimos a nossa capacidade de compreender as coisas, de entender a vida. Quando nós temos nas nossas emoções, as emoções dos personagens, do autor, nós nos enriquecemos com toda aquela vida mental. Nós expandimos a nossa capacidade de amar. Um filósofo norte-americano de nome James Flynn resolveu estudar o comportamento do QI, coeficiente de inteligência, em 20 países do mundo, durante grande parte do século XX. O QI é um teste que tem valor para avaliar duas habilidades, a linguística e a lógico-matemática, que são habilidades importantes nos testes, nos exames. Não necessariamente no sucesso da vida, mas nas provas e nos concursos são fundamentais. Pois o que é que o professor Fri observou? A cada 10 anos, nesses 20 países examinados, o QI aumentou, em média, 3 pontos. Ou seja, se nós pegarmos um indivíduo do início do século XX e o colocássemos hoje a fazer um teste de coeficiente de inteligência, daria em torno de 70, enquanto que a média é 100. 70 já é limítrofe da deficiência intelectual. O aumento do QI se deve, obviamente, aos avanços tecnológicos, o hábito do raciocínio, ao trazer a ciência para a nossa vida, o desenvolvimento do pensamento racional em contraposição ao pensamento mágico, os estímulos externos, tudo isso fez com que nós nos tornássemos pessoas mais inteligentes. Mas o mais importante não é isso. O efeito Flynn mostra que, na medida em que o QI aumentava, as taxas de violência e criminalidade reduziam. Comprovando o princípio de Allan Kardec, de que o progresso intelectual precede o moral. De que, à medida que os homens se esclarecem, passam a dar menos valor à matéria. E estão trabalhando para destruir o egoísmo. Mas há um tipo particular de conhecimento, que é o autoconhecimento. É fundamental nós conhecermos tudo o que se passa fora de nós. Examinarmos as virtudes, entendermos como agem as pessoas virtuosas. Isso nos enriquece, nos dá recurso para sermos pessoas melhores. Mas há um tipo de conhecimento que é particularmente importante. Que é o conhecimento de nossa realidade. Das nossas dificuldades, das nossas facilidades, das nossas fragilidades, das potencialidades ainda não desenvolvidas. Do que nós já somos capazes, do que nós ainda não somos capazes. E das nossas imperfeições. Segundo a psicologia social, existem alguns processos através dos quais nós podemos buscar o autoconhecimento. Primeiro, a percepção de nosso comportamento, das nossas emoções e sensações. Estudarmos, dentro da nossa realidade íntima, com os nossos recursos mentais, as nossas reações, as emoções que surgem em nosso mundo íntimo, diante das diferentes ocorrências da vida. Por que eu reagi explosivamente nessa situação? Por que tal fato me deixou irritado? Por que esse acontecimento fez voltar em mim uma emoção de medo ou um sentimento de angústia? Tentando identificar as coisas que se passam em nosso mundo íntimo, como nós agimos, como nós reagimos, nós podemos tentar entender a imperfeição que o move. Ora, se eu fico irritado porque tenho que esperar alguém que se atrasou, isso mostra a presença em mim de impaciência. Se eu tenho dificuldade de lidar com alguém que pensa de maneira diferente que a minha, isso testa a presença da intolerância. Se eu me sinto com um certo mal-estar com a vitória de uma pessoa querida, em vez de elogiá-lo como deveria, eu nada falo, mostra a presença da inveja. Se sofro demasiado quando o meu parceiro conversa amigavelmente com uma ou outra pessoa, e seu ciúme, então examinando as nossas reações, nós podemos identificar o que somos. Segundo, processo de comparação social, observando como as pessoas agem. É uma forma de aprender, porque muitas vezes as pessoas agem em situações que nos incomodam. E se nós examinarmos atentamente, nós vamos verificar que nós possuímos ou já possuímos esse tipo de problema. Alguém perguntou certa feita, o filósofo Tales, um pré-socrático, como nós deveríamos agir para acertarmos sempre? Tales disse assim, jamais fazendo aquilo que criticamos no outro. E finalmente, um terceiro processo examinando o nosso sofrimento. Aprendemos que o sofrimento quase sempre decorre de uma falta, e a falta é a oriunda de uma imperfeição moral. Examinando as situações de dor em que estamos inseridos, tentando entender por que estamos nessa situação, o que nos levou a isso, onde nós falhamos, onde nós nos omitimos, nós podemos chegar ao âmago do problema, que são os nossos defeitos. Mas o autoconhecimento, ele se apresenta com algumas dificuldades. Poucas vezes nós examinamos essas dificuldades. Nós nos referimos ao autoconhecimento como se fosse uma coisa simples, vulgar, natural. Não é. É um processo de extrema complexidade. Os problemas inerentes ao autoconhecimento, primeiro, o autoconhecimento exige um amadurecimento e alto grau de lucidez do indivíduo. Não é simples interpretarmos o que se passa em nosso mundo íntimo e tentarmos relacionar um defeito com uma reação, uma imperfeição com dado comportamento ou com dada emoção. Exige desenvolvimento cognitivo, amadurecimento espiritual, para que a gente esteja apto a fazer esse exercício de autoanálise. Segundo, o autoconhecimento exige humildade e desejo sincero de ser melhor. Se eu não estou aberto para identificar o que é ruim que existe em mim, jamais vou identificá-lo. Muitos avarentos não se acham avarentos, acham-se apenas prevenidos. Quantos orgulhosos não admitem em sua manifestação orgulho, dizem não, isso é autenticidade, isso é dignidade. Então, sem uma dose de amadurecimento espiritual e uma cota de humildade, jamais vamos identificar o nosso mundo íntimo. E o autoconhecimento também exige que a gente aprenda a ligar adequadamente com os mecanismos psicológicos de defesa da nossa personalidade. Porque tem uma coisa que nós prezamos muito, a autoestima. E quando nós reconhecemos defeitos, nossa autoestima vai lá embaixo. Isso não pode acontecer. Nós temos que nos manter fiéis à nossa personalidade, elevando o conceito que temos de nós mesmos, apesar de possuir os defeitos. Nós não somos os nossos defeitos. Nós somos muito mais do que isso. E identificá-los é uma forma de nos amarmos. Porque nós encontramos elementos, damos o primeiro passo para avançar em direção daquilo que nós queremos. Sermos pessoas melhores. Como pessoas melhores, teremos uma visão melhor de nós. E a nossa autoestima, naturalmente, vai se elevar. O autoconhecimento é um passo importante, no processo de educação moral. Mas ele, por si só, pode pouco. Nós precisamos avançar. O autoconhecimento é apenas o primeiro passo. Nos mostra o problema. Mas se nós não nos dispusermos a enfrentar o problema, não sairemos do lugar. Por isso, Emmanuel vai dizer que os últimos dez passos são sempre os mais difíceis. Porque é lá na frente que nós vamos ter que enfrentar os problemas cruciais, tomar as decisões corajosas. O autocontrole implica nessa disciplina pessoal. E sem ela, nós não saímos do lugar. Todo fumante sabe que fumar faz mal. Conhece o problema. Mas continua fumando. Os dependentes químicos sabem o quanto o seu vício faz mal para as pessoas que mais o amam. O quanto sofre a sua mãezinha, o seu paizinho, o seu parceiro, a sua parceira, os seus filhos. Ele sabe disso. Ele tem conhecimento do mal que faz. Mas continua usando a droga. Ou seja, ficou apenas no primeiro passo. Quase todas as pessoas concordam que é errado trair uma relação afetiva. Mas segundo estudos no Brasil e na América do Norte, 50% dos homens casados traem esposa. 25% das mulheres casadas traem o marido. Mas eles sabem que está errado. Mas mesmo assim fazem. O autoconhecimento precisa ser acompanhado ao autocontrole. Vejamos alguns pensamentos de Allan Kardec. Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. O autocontrole está sobretudo na resistência ao mal. Na força de vontade. Naquela atitude de assumir uma postura diferente daquela que vínhamos assumindo. Perguntaram a uma garotinha de seis anos numa escola de ensino de espiritismo para crianças o que era a reforma íntima. Ela disse assim, reforma íntima é a gente parar de fazer o que gosta e só fazer o que não gosta. Resposta Paulinho. Paulo dizia isso. Eu hoje não faço mais o que eu gosto porque o que eu gosto é carne, é matéria. Eu hoje só faço o que eu não gosto porque o que eu não gosto é espírito. Tirando o excesso da coisa, mas na essência, o processo de autocontrole é um processo de fazer aquilo que nós não gostamos, entre aspas, aquilo que ainda não faz parte do nosso mundo íntimo. Mas será apenas exercitando as virtudes que nós nos seremos virtuosos. Será sendo caridosos que nós nos tornaremos pessoas caridosas. Será exercitando a modéstia que nós chegaremos a ser útil. Será exercendo a gentileza e a cortesia que nós nos tornaremos pessoas gentis. Conta-se que Freud, certa feita, propôs a um grupo de alunos a seguinte questão. Vocês têm um balde cheio de água suja e querem trocá-lo por outro com água limpa, mas não podem simplesmente jogar a água fora. O que fazer? E como os alunos nada disseram, Freud retrucou. Bom, coloquem o balde com água suja debaixo de uma torneira onde cai a água limpa. Com o tempo, a água limpa vai substituir a água suja. O autocontrole é fazer o certo, fazer direito, fazer bem feito. E com o tempo, de tanto fazer aquilo que nos convém, nós iremos substituindo as imperfeições e expandindo as virtudes. Outro pensamento de Allan Kardec. Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. É curioso ele dizer que compreende a natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Ou seja, a compreensão vai além do conhecimento. A compreensão é um conhecimento aplicado, prático, real. E aqui a gente tem que entender a diferença filosófica entre desejo e vontade. Desejo é uma promessa. É um querer. É um vida a ser. É um projeto para o futuro. Desejo. Vontade é um desejo que se materializa agora. Vontade é a aplicação hoje, nesse momento. Muitos de nós temos desejos. Desejo de ser melhor, desejo de estudar mais, desejo de investir numa atividade voluntária, mas ficamos só no desejo. um projeto para o futuro. Não materializamos esse desejo na vontade. E ainda Allan Kardec. O homem poderia vencer sempre as suas más tendências com seus próprios esforços? A resposta dos espíritos, ela emite uma censura e ao mesmo tempo é confortadora. Eles dizem, sim, sim. Vocês podem vencer com os esforços as suas más tendências, sim. e prosseguem, e às vezes, até com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Temos o desejo. Falta é a vontade. É colocar em prática o desejo. Há como são poucos os que se esforçam. Na resposta, há uma censura. Como são poucos os que se esforçam. Como vocês estão aquém do que poderiam? Eles nos conhecem. São os espíritos que trabalharam junto com Allan Kardec. Veem o que se passa no nosso íntimo. Identificam as nossas possibilidades de poder fazer mais sem fazer. De podermos ultrapassar as fronteiras acomodadas ao que somos. Então, vem uma censura. Poucos esforços. Mas, ao mesmo tempo, um pensamento consolador. Confortador. Só lhes falta vontade. Só lhes falta materializar esse desejo. E, às vezes, dizem eles, com muito pouco esforço. Na nossa última aula, teceremos algumas considerações gerais a respeito de tudo que examinamos nas aulas anteriores. Até lá.